Olá meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula noturna, inspiradora do bem, sempre baseada aqui no nosso amado Evangelho, o nosso desejo de luz e paz sair para o seu coração e para toda a sua vida. Você sabe, nosso bate-bola do bem acontece aqui todos os dias. Eu sou Ricardo Melo, você pode participar, gente, entrando lá no nosso site do institutonamastê.com.br e aí você manda a sua pergunta aqui para mim, tá bem? Gente, eu queria responder uma pergunta hoje muito interessante da nossa ouvinte Maria Gonçalves, que fala o seguinte, Ricardo, eu sou uma profunda estudiosa do tema reencarnação. Acredito profundamente na existência de inúmeras vidas, mas ao mesmo tempo vejo inúmeras pessoas que têm resistência. Maria, confesso que queria um argumento mais sólido para convencer essas pessoas de que elas estão erradas, porque acredito que se elas enxergarem essa grande realidade da vida, com certeza farão mudanças em seu comportamento. Gente, eu fiz questão de ler a pergunta aqui de maneira bem pausada, para que a gente realmente possa refletir a respeito dessa questão. Maria, vamos lá. Eu entendo perfeitamente o seu carinho, o seu desejo de levar essa sua crença, que também é minha, você sabe disso, e de muitas pessoas, de milhões e milhões, talvez bilhões, inclusive, de pessoas na humanidade, para que outras pessoas também possam enxergar a vida do jeito que você enxerga e ter as transformações, né, que você acredita que elas fariam na sua existência se crescem na reencarnação. Mas eu talvez vá te frustrar um pouco aqui nos comentários que eu vá te fazer. Gente, primeira coisa, nenhuma pessoa vai acreditar em algo que ela não estiver pronta para enxergar ou para aceitar internamente. Nenhuma crença, por incrível que pareça, por si só, tem poder de se fazer impor simplesmente por seus argumentos. Não existe nada disso. Quer ver um exemplo? Bem, se você for pensar por argumentos, me apresenta um argumento sólido de que fumar faz bem para a saúde. Não tem nenhum. A ciência mostra claramente o porquê da dependência química e quantos malefícios o cigarro causa. E por causa disso, as pessoas deixam de fumar. Gente, nós temos inúmeros argumentos mostrando que a bebida alcoólica definitivamente gera, né, muitos acidentes de trânsito, mais de 70% dos primeiros casos de assassinato em primeiro grau. Quer dizer, a bebida alcoólica está envolvida nos principais índices de mortalidade causadas por armas de fogo, armas brancas e acidentes de trânsito. E aí, mesmo sabendo de tudo isso, as pessoas deixaram ou deixam de beber e fazer bobagem, né, de pegar um carro ou de fazer outras coisas? Mas, infelizmente, não. Então, não é acreditando na reencarnação ou não que alguém vai mudar a sua postura de vida. Entende, Maria? Talvez você tenha feito isso porque você fez isso no nível de maturidade que te deu condições de ter uma consciência mais ampla da verdadeira vida. Vou te dar um outro exemplo muito forte. Quantas pessoas dizem que acreditam em Deus, mas saem por aí para as guerras? Olha que loucura! Pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas são corruptas. Pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas saem para matar outras pessoas. E aí? Está vendo que loucura? Acreditar em Deus, infelizmente, não foi suficiente para mudar a conduta. Então, vamos entender o seguinte. O que vai mudar a nossa conduta em relação à vida não é acreditar ou não acreditar na reencarnação, gente, e sim a forma como a gente acredita na nossa relação com a existência. No momento em que você entende que essa existência é única, porque esse momento é único, pelo menos, né? Eu não tenho dúvida que nós temos inúmeras vidas que já tivemos e outras que teremos. Mas esse instante aqui não se repete nunca mais. E tudo aquilo que a gente faz volta para a gente de alguma forma, porque a lei divina é sábia. O universo é muito inteligente. E você não precisa acreditar em reencarnação para entender que o universo é inteligente. Basta você olhar ao seu redor. E a gente vai ver que só um ser muito inteligente poderia ter criado toda a nossa vida, o nosso planeta, o nosso universo. Basta prestar um pouquinho de atenção nisso, que a gente vai ver que existe uma existência muito maior do que aquela que a gente pode conceber. Quando a gente se conecta com essa consciência, gente, de amor e responsabilidade, é que a vida muda. Agora, sobre argumentos para a reencarnação, isso é uma longa história. Prometo que eu vou abordar esse tema num pinga-fogo, no nosso Evangelho no Lar ao Vivo, que a gente faz todos os dias. Pinga-fogo normalmente às quintas, porque a gente tem mais tempo para falar a respeito. Mas só vou te adiantar um detalhe. Quando uma pessoa chega para você toda cheia de, às vezes, empáfia, não acredita na reencarnação, e fala para você assim, prova para mim que a reencarnação existe. Simplesmente olhe para a pessoa e fale, então prova para mim que ela não existe. Ponto. Porque do mesmo jeito que talvez você não possa provar, a não ser com argumentos, que a reencarnação existe, a outra pessoa também não tem como provar que a reencarnação não existe. A não ser com argumentos, citações de livros que ela considera sagrados e assim por diante. Então, no final das contas, a gente vai perceber que crer ou não crer na reencarnação não é o que faz ou tem feito diferença nas nossas vidas, gente, mas sim o nosso nível de consciência e de maturidade existencial. Tá bom? Beijo grande no seu coração. Lembrando, hein? Nossa série do berço ao túmulo está chegando! Nós escolhemos o tema. Muitas pessoas votaram. Nosso tema vai ser reencarnação e destino. Tudo o que você quis saber sobre o plano reencarnatório, sua vida aqui na Terra, contato com o mundo espiritual, como interferir no seu destino, o que é possível, o que é livre-arbítrio, o que não é... Olha só que assunto instigante, né? A partir do dia 26, nova série do berço ao túmulo, de volta, sucesso ano passado, de volta pra gente, às 7h58 da noite, tá bom? E semana que vem, você sabe, a gente vai ter uma semana especial do Setembro Amarelo no Evangelho no Lar ao Vivo, com convidados todos os dias, a partir de segunda-feira. Obrigado a você que compartilha as nossas pílulas. Um beijo grande no seu coração. Muita luz e paz. E até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve. Tchau, tchau.